O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que tal eu cuidar, que tal eu amar Lota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Amém O anjo do céu que me escolheu Serei o seu corpo, guardiando a pureza Quebra eu cuida, quebra eu amar Outra cristalina, tem toda a inocência Vem, homem, eu venho, não chore, não vou tentar pra você Vem, homem, eu venho, não chore, não vou tentar pra você Vem, homem, eu venho, não chore, não vou tentar pra você Vem, homem, eu venho, não chore, não vou tentar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você